Legal, a gente já tem bastante elemento na nossa cena distribuído. Vamos fazer um primeiro teste de luz, um primeiro teste de build? É muito simples, eu ainda não vou explicar o que é o build e como funciona. Simplesmente vamos vir aqui com o mouse e clicar em build. Enquanto ele processa, o build é basicamente um render em outras plataformas de 3D. O que o build está fazendo é, entre aspas, cozinhando a sua luz. Ele está processando a sua luz. O que ele está fazendo basicamente é calcular a luz da sua cena. Vamos analisar o progresso desse cálculo. Nós podemos clicar duas vezes aqui. E assim a gente pode ver o processo da luz, ok? Vamos ver o que ele nos entrega. Pronto, ele calculou a luz para a gente. Olha só, a gente já tem uma luz agora um pouquinho diferente. Note, a gente já tem um pouquinho de rebatimento entrando. A gente já tem um pouquinho de... A gente tem alguns problemas, obviamente, de vazamento de luz. A gente tem luz vazando aqui, mas não tem problema. Depois a gente ajusta isso aí. Vamos ver mais. A gente já tem um pouquinho de luz por aqui. O que mais que a gente tem? A gente já tem um pouquinho de acesso de luz aqui. Olha só que legal. Olha, a gente já tem uma sombra sendo projetada aqui atrás da casa. Legal, olha só. Aqui as cadeiras já estão bonitas, olha. A gente já nota mais ou menos informações de luz e rebatimentos. A gente vai falar sobre tudo isso mais para frente, ok? Mas vamos se basear por aqui, por enquanto, para a gente fazer esse teste de luz. Agora o que você deve fazer aí na sua máquina, no seu estudo, é brincar um pouco com a decoração. Faz o seguinte, traz uma cadeira para cá, pega uma banqueta aqui, traz uma mesa ali. Vamos trazer essa outra mesa aqui. Ela está voando, vamos arrastar ela para o chão. A outra lá também, está beleza aqui. O que mais? O exaustor. Vamos trazer ele aqui. Vamos pôr o exaustor aqui, olha. Ficar brincando um pouquinho. Aí o que a gente faz de novo? Vamos lá e build. Vamos entender essa luz passando, navegando, sendo absorvida pelos objetos, rebatendo. Certo? Vamos brincar bastante aqui e vamos usar essa aula aqui para testar e fazer build e jogar objetos e ver os defeitos e ver os vazamentos e ver a interação da luz, os rebatimentos, ok? E depois a gente aprende a como melhorar tudo isso. Vamos visualizar lá o processo de cálculo, olha só. 100% terminou. Ele vai capturar os reflexos para a gente. Legal. Olha só, a gente já tem aqui. A mesa aqui já ficou muito boa, olha só. Já está muito legal. Então, legal. Vamos fechar essa aula por aqui. Coloca os objetos, distribui, bota a mesa em todos os lugares e faz esses testes de build. Por enquanto, está bem rápido o build, está bem leve, está legal de trabalhar. E a gente se vê na próxima aula. Até já. E aí E aí E aí E aí O que é isso?